Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como responder a uma atividade com teste no Google Classroom, tá? Então aqui eu já acessei a minha turma, eu vou vir aqui em atividades, e a atividade que eu tenho para realizar, né, que é a atividade com teste, é essa daqui, ó, como estou me alimentando, tá? Então eu cliquei em cima do título da atividade, ele mostra aqui para mim, vou clicar aqui em ver atividade, tá? Então aqui eu tenho uma descrição, essa atividade servirá de reflexão em relação à nossa alimentação. E aqui eu tenho um teste, que nada mais é do que um formulário Google, tá? Então quando eu clicar aqui, o que vai acontecer? Ele vai abrir uma nova guia com esse formulário Google, tá? Então aqui ele pede para eu digitar meu nome completo, tá? Vejam que aqui tem um asterisco na frente, vermelho, tá? Na frente da pergunta, isso indica que a resposta é obrigatória. Se eu não responder essa pergunta, eu não vou conseguir enviar o formulário, tudo bem? Quem cozinha na sua casa? Sou eu mesma. Quem faz as compras na sua casa? Sou eu mesma. Quais desses alimentos você consome com maior frequência? E aqui, quais desses alimentos você consome com maior frequência? Arroz, feijão, legumes e verduras, tá? E vou clicar no enviar. Respondi meu formulário, ele vem para essa tela. Se eu clicar aqui, ele vai mostrar para mim a pontuação. No caso desse formulário, eu não coloquei pontuação nenhuma para as perguntas, então não vai aparecer, tá? Mas se o seu professor configurou certinho, colocou a pontuação, clicando aqui, caso ele tenha liberado automaticamente, você já vê a sua pontuação dessa atividade, tá? Quando eu clicar aqui em abrir tarefa, o que ele vai fazer? Ele vai abrir uma nova guia do meu navegador com a tarefa lá no Google Classroom. Vejam que aqui, ó, já foi devolvido. O que é isso? Você respondeu essa tarefa, você já fez essa atividade, tá? Você pode cancelar o envio, caso tenha tido algum problema nas suas respostas, se você se equivocou, enfim, tá? Mas aqui, a tarefa já foi realizada. Eu vou voltar para a turma lá na guia de atividades. E vejam que, ó, essa tarefa, ela não está mais roxa como essa, tá? Agora ela está cinza, claro. Então, quer dizer que essa tarefa, ela foi realizada e ela já foi entregue para o seu professor. Então, agora, a única coisa que você precisa é aguardar que seu professor dê uma devolutiva dessa atividade, tá? Com um comentário, uma nota, enfim. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo seja útil para vocês. Curta o vídeo, caso você tenha gostado. sugestões, críticas e dúvidas, deixem no campo de comentários, que eu procuro responder o quanto antes. Se inscreva no canal para que você seja avisado sobre os próximos vídeos. E o mais importante, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas tenham acesso a essa informação. Obrigada. Obrigada. Música